Quem? Gente vamos embora, vamos embora, a gente tem que ir! Porque senão a gente não vai entrar na sala. Já tá na hora. Ah guardado, você que perdeu lá no pimbolim. Você tá ouvando o pai de explicar. Ele foi para 5 minutos. Ih, ele chegou. Bora, 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 bora. Bom dia, crianças. Bom dia, professor Geraldo. Vamos à aula de hoje. O que é que tu foja ali? Ah, que achou. Quem foi que soltou o peidão? Que contaminou todo lugar? Podia ter mais educação E me avisar que queria peidar Mas que cheiro ruim que tá na sala Que fedor é esse? A gente está desesperado Para de bobeira porque eu não peidei nada Foi você seu bobo, então vira e disfarça Por favor, espera Vamos ver se alguém ficou com a mão amarela Só ela que olhou se entregou Então foi ela Disfarça, vamos mudar de conversa Vamos ficar um bobo na janela Até sair esse cheirinho dela Que tá grudado nela Atenção, crianças Esse cheiro está horrível Vamos sair daqui Deixa tudo aí Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora! Vambora, vambora Vambora Obrigado.